Boa tarde, boa tarde, muito bom estar aqui com a gente, tendo a perseverança, o amor, a continuidade e o trabalho dessa casa. E é isso que deve imperar os nossos irmãos, o amor. Quando se diz que estamos no rumo de provas e expiações, é importante experimentar o que significa a expiação. Quando o Espírito separa-se de Deus, Ele perde a sua essência de semelhança ao Criador, em parte daquilo que conserva a certeza de que é perfeita. Porque se está em Deus, está na perfeição. Os Espíritos afastam-se de Deus, que, com isto, criam, primeiro, as incertezas que surgem do terrorismo, da vaidade, do domínio, da violência. Deus, em sua sabedoria, então, nos permite, através da expiação, corrigir nossos erros passados e avançarmos para o futuro certo da evolução com eles. Existem dois pontos. É o nada ou o medo. Não é possível servir a dois senhores. Nada é o medo. E tudo é o amor. A escolha de qual caminho seguir mostrará se terás medo ou se terás amor. O medo corrompe a criatividade. O medo cria a rivalidade. O medo cria a violência. O amor cria a vida. O amor traz a esperança. O amor traz a fraternidade. É isso que precisamos entender o Espírito. Não podemos nos afastar de Deus, embora Ele respeite o nosso universo. Porque, ao afastar do ser, estaremos afastando do amor. Estaremos permitindo, então, que as disputas se transformem em realidade. E, com isso, inúmeros trabalhos deixam-se realizados. É preciso convergir com o objetivo de estabelecer os alicerces da fraternidade em todos os setores da sociedade. Escolhemos, nós, os espíritas, a buscar a verdade. Que a verdade, às vezes, machuca aquele que se afastou de Deus em tensão do medo que Ele gerou. Da sua insegurança, da incerteza do porvir no dia de amanhã. de buscar a verdade é buscar o caminho do Evangelho de Jesus. Buscar a verdade é perdoar ao próximo, aquele que, por excesso de confiança, que, por vezes, devia regir os nossos contatos. Congregados em uma instituição que tem por objetivo levar os espíritos da comunidade ao melhor de cada um. que, por excesso, não se pode permitir momentos de vida. Porque assim estarão afastando-se de Deus. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, o perdão foi nos ofertado por Deus para que, por excesso, os nossos erros ao pedir e dar perdão, estaremos, então, reformando os nossos atos. É bem verdade que sempre há uma vontade em acertar. É bem verdade que sempre se quer corrigir. Mas é bem verdade de ser humilde para entender que é com as adversidades de cada um que conseguimos criar e crescer como uma instituição espírita. Aos dirigentes das casas espíritas, humildade, ouçam as vozes dos espíritos. Por vezes, a visão obscura que tem determinados achitos nos leva a tomar decisões precipitadas que irão causar danos, não irreparáveis por que a espiritualidade superior não a permitirá, mas que poderá bagoar corações errosos, dotados de boa vontade. Portanto, meus irmãos, busquem as qualidades morais, busquem as qualidades afetivas. E assim estarão evitando o medo, e assim estarão buscando o amor, que é a intercessão. Da mesma forma, quando o espírito afasta-se de Deus, ele gera esse medo que altera as vibrações moleculares. Ele permite que, no som, surjam as doenças. Tudo é tão simples de ser dedicado a amar. Amar a si mesmo, amar ao próximo, amar a quem praticou o mal como assim. Muito difícil, não é fácil, mas é o caminho que leva à redenção. É o caminho que faz a cura da matéria. Porque a matéria nos foi dada para permitir a expiação do espírito. E este já foi criado por Deus. Aproveitemos, então, este corpo que nos foi concedido por amor, a permitir a nossa evolução cristã, porque Cristo nos foi dado para despertar em cada espírito encarnado a sua realidade. A realidade da vida eterna. A realidade de que todos seremos, em dia, responsáveis por grupos de espíritos em evolução. Continuem firmes com o trabalho. Continuem perseverando para manter a casa sobre a luz do divino Jesus. Continuem estendendo as mãos nos aos outros. Conversem, perdoem, não propaguem e saquem. Unir em torno do Cristo. Estaremos voltando para Deus, voltando para a perfeição. E na perfeição, nada pode nos alcançar. A perfeição não há doença. Na perfeição não há doença. Na perfeição não há doença. Na perfeição não há doença. E todos estamos inseridos no Cristo. Este é o caminho, este é o desafio. Parabenizamos a todos por 27 anos de lato espiritual. Se cada um for sincero com o sentimento da sua ação, esta casa cada vez mais seguirá de apoio para o recolhimento de espíritos carentes e necessitados do Amado. E fundamental para os médicos, o estudo do Amado, com o muito bendito pelo nosso perigurador. O artismo não leva a nada. Demonstra apenas a sua ignorância. Estudem, então. Mediunidade é responsabilidade com Jesus. Exige do médico dedicação, disciplina, humildade. Não se preocupem com o que dirão de vocês, queridos velhos. O contrato seu é com a espiritualidade superior, não com os encarnados. Faz-o a parte de vocês. Dediquem-se. Sejam sempre disponíveis para tirar as dúvidas daqueles que, porventura, têm recebido uma orientação, daqueles que, porventura, estão precisando de uma palavra linda. Repassem o que recebem da espiritualidade superior, por amor ao Deus. Obrigado por tudo, pelo carinho, das vibrações que mandam de cada coração presente. Que a paz do Mestre Jesus possa alcançar cada coração, cada espírito encarnado, desencarnado. Que esta casa continue sendo referência da região, demonstrando que o amor está presente. Um abraço que lhe contamos. Deus abençoe. Deus abençoe.